Muito, muito bom dia! Aí está, praia do Lagoa do Pau, em Coruripe, Alagoas. Sinta esta emoção de ouvir este barulho, deste mar glorioso, aqui em Coruripe, em Alagoas, Brasil. Eu sou Adilson Filomeno da Silva, sentindo esta emoção de estar aqui, em Lagoa do Pau, em Coruripe, Alagoas. Coruripe tem algumas praias, já pude compartilhar a Praia do Pontal do Coruripe, e agora estou compartilhando a Praia do Lagoa do Pau, em Coruripe. Alagoas, aí está, algumas barracas, né? Ali tem, ali na frente, tem tudo do bom e do melhor aí, mas como hoje é terça-feira, meio de outubro, o movimento aqui realmente não tem, né? Estamos em outubro, hoje é dia 9 de outubro de 2018, então não tem movimento. Movimento aqui é mais aos domingos, né? Sábado aos domingos, tem mais movimento, mais movimento nos quiosques, nas praias, aqui de Coruripe, em Alagoas. Aí está, hoje é dia 9, né? 9 de outubro de 2018, vem aí o dia das crianças, feriado nacional, realmente aqui deve lotar. Muitos carros vêm pra cá, a rua fica devidamente lotada, e realmente é muita gente que vem feriado e aos domingos, né? Durante a semana, fica assim, ó, deserto, totalmente deserto. E eu estou aqui, estou compartilhando pra você Lagoa do Paulo, em Coruripe, Palagoas. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você não se inscreveu, se inscreva. E também, se você gostar deste vídeo, deixa o seu gostei, e lá embaixo, bem no finalzinho, deixa o seu comentário pra você falar o que você achou desta praia, né? Aí está, é no mês de outubro, ela está praticamente vazia, praticamente vazia, né? Não tem ninguém. E eu estou aqui, me deliciando aqui, neste momento histórico. E está aqui, contemplando, compartilhando pra você, amigo do meu canal, você é amigo do Facebook, seja muito bem-vindo. A água está bem quente, aqui nas Alagoas, é bem diferente do que em alguns estados, né? Aqui, se tiver chovendo, a água continua quente, se tiver frio, a água do mar continua quente. É realmente surpreendente. Alguns lugares aqui nas praias, nessas praias de Coruripe, aqui nas Alagoas, são assim, é devidamente água morna, muito deliciosa, bom para as crianças, né? Vem brincar que aqui não tem inverno, mas na época do inverno, às vezes tem alguns dias de chuva, mas a água continua quente, é algo impressionante. E agora, neste momento, a água está batida de morna, né? É uma delícia, realmente, nesta manhã de hoje. Muito obrigado a você, que está me acompanhando. Aí está eu, o Júlio, eu sou o Ajusto, do Romero da Silva, compartilhando este momento histórico, que está aqui na Praia do Lagoa do Pau, em Coruripe, Alagoas. Aí está, sim, e festa é a emoção de estar aqui, no litoral de Alagoas. Águas mornas, quentes, tranquila. Se fizer frio, a água continua quente. E se fizer calor, oi, a água também continua quente. Muito obrigado a você, que está me acompanhando. Eu sou o Adilson, do Romero da Silva, compartilhando esta emoção, de estar aqui, em Lagoa do Pau. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.